Roda da NBA! Começando o time de quando eu faço a voz maravilhosa, porque o Golden State não perdeu de segunda até quinta. Na verdade, ele ganhou em torcedores do Lakers e estavam com saudade de vocês. Quero falar muito do Lakers hoje. A gente nem tá falando do Lakers, né, Bruno? A gente tá tipo, tudo bem, vocês já vão chegar nos playoffs, vocês já vão chegar nas finais. Então tá tudo certo. A gente fala de vocês lá pra frente. A gente falou, a gente falou do LeBron, quando o LeBron fez aquela bolinha lá, Stephen Curry. A gente tá tomando hate das pessoas do Lakers? Acho que não, né? Acho que eles já estão... Não, porque eles sabem, a gente já falou. Favoritaço a ser campeão. Ah, então tá bom. Não tem um jogo do Lakers, é aquilo que a gente falou, não tem nem graça falar do jogo do Lakers. Ah, é? Tirando esse que eles perderam, mas o restante... De quem, Bruno? De quem que eles perderam? Nossa, Gabriela, eu quero começar com esse jogo já. Eu não tô nem aí, eu vou começar com esse jogo. Lakers e Golden State Warriors, Gabriela. Aquele joguinho, aquele joguinho que eu fiz uma aposta no último rodada, eu disse que se o Lakers ganhasse do Warriors, eu iria falar que LeBron é maior que Michael Jordan. Tá vendo? Nem na aposta eu consigo falar. O Michael Jordan escutou e aí ele falou, não vai acontecer isso não. Aí ele ligou pra quem? Pra quem? Pro menino. Menino de menino. Pra quem? Kelly Ubre. Não ligou pro Stephen Curry, ligou pro Kelly Ubre, falou que é Kelly Ubre. Não é o Stephen Curry que tá errando, é você. Então, melhora aí, melhora aí. Você já imaginou? Você já imaginou, você toca o seu telefone e o Michael Jordan? Eu não lembro quem contou uma história, eu não lembro se era o Derrick Rose. Dwayne Wade. Foi Dwayne Wade. Isso, Dwayne Wade. Acho que fui eu que falei essa história. Então, conta aí, então. Você sabe a história dele. Da festa? Da festa que ele chegou de morte? Não. O Dwayne Wade, ele é de Chicago e ele tinha acabado de ser draftado. Isso. Daí ele voltou pra Chicago pra comemorar com os amigos. E aí, do meio da festa, o primo dele chega correndo e fala, ô, Dwayne, o Michael Jordan tá na porta e não tão deixando ele entrar. Daí, tipo, você tá lá, tomando todas. Seu primo fala um troço desse. Mas o que você fala, Bruno? Eu falo, para de zoeira, mando... Não vou lá fora. Pra que eu vou lá fora? Pra pegar frio? Ele foi. E ele tava na motica, na motoca. Tava lá, esperando. Falou, não, só quero te parabenizar pelo draft, tipo, Chicago Boys, sei lá que porra é essa aí. Vamos aí, tamo junto. Pegou a moto e saiu andando. Não, eu... Essa é a minha reação agora, já. Essa é a minha reação agora. Cara, você imagina se fosse na vida isso mesmo acontecendo. Eu não era ninguém ainda, porque ele não tinha um nome forte. Beleza, ele era bem cotado e tudo mais. Ele já era um bom prospecto pra NBA. Mas, mano, você sabe. A gente tem aí vários nomes que foram draftados aí nos cinco... Não, peraí. Do EJ era muito... Existem prospectos e existem prospectos, Bruno. Não, eu sei. Do EJ era o prospecto. E aí, ele tinha estofo pra isso. Tanto é que o Michael Jordan não foi lá, né? Ou se não, o Michael Jordan foi lá, tipo... Oh, se liga aí, cara. A gente foge muito do tema, né? Eu tô parando... Tá, volta, Bruno. Volta, que é caramba. Vamos falar sobre o jogo agora, né? Vamos conversar sobre o jogo. O jogo começou. Primeiro quarto, o Golden State apanhando. O Lakers chegou a abrir 19 pontos de diferença. E eu falei assim, já era, né? Não vai dar. Não tem como. O Lakers é um time muito forte e o Golden State precisa do Caliubre, né? Porque se não tiver Caliubre, não tem o jogo. E aí, Caliubre ouviu. Minha avó daqui de Barueri chegou lá em São Francisco, Gabriel. Na verdade, chegou em Los Angeles. E eles jogaram muito. Viraram o jogo. No final, Stephen Curry fez uma bola de 3 em cima do Anthony Davis. Mas que foi um absurdo o que o Stephen Curry fez. Terminou com 26 pontos e 7 assistências. O Caliubre terminou com 23. Do lado do Lakers, o Schroeder terminou com 25. O Anthony Davis terminou com 17 e 17. E o Lebron, 19. Só queria lembrar que, antes de começar o jogo, o Lakers estava com 5 vitórias consecutivas. E acabou ali, né? Vai perder um joguinho aí. Tá bom, Lakers. Tá ótimo. E o Lebron teve a chance de ganhar o jogo ainda. Ele teve a chance de dar o último arremesso. Ele arremessou, não conseguiu acertar. Porque ele não é Stephen Curry. Se ele fosse Stephen Curry, ele teria acertado. Mano, não com o homem, né, Bruno? Vamos forçar uma barra aí que a gente não precisa. Ele mesmo disse, 9 de 10, Stephen Curry. Mas brincadeiras à parte, foi uma grande vitória para o Golden State. Uma pequena derrota para o Lakers. Exato. Foi um vacilo do Lakers. O Lakers podia ganhar esse jogo. Tá tudo certo. E eu achei zoado depois no final. E aí eu sei que a gente cita aqui só coisas bizarras da NB, porque isso já acontece há um tempo. O Lebron, depois ele veio criticar a parte da arbitragem. Que eles deram mandada para ele, depois não deram mandada do Draymond Green. Lebron James, vamos conversar. Você é um cara extremamente privilegiado pela arbitragem. Você é um intocável. E aí você vem reclamar de uma andadinha do Draymond Green. É tipo... Tá zoeira, né? Quem sabe quem tem que reclamar? Quem tem que reclamar são os moleques que acabaram de entrar na NBA e que qualquer coisinha os árbitros marcam a falta para ele. Exatamente. Você não deveria, mas tudo bem, Lebron James. Eu ainda amo você. Só estou te dando esse toque na vida. Igual o Estete ganhou e Michael Jordan é maior que Lebron James. Vou falar de Pelicans e Utah, porque eu quero falar do Utah que tá jogando pra caralho. E tá lá quietinho. Ninguém tá falando dele muito. Utah está em segundo da conferência, o Ash. Jogou contra o Pelicans com o Zion que meteu 32 pontos. Já falamos sobre o Zion. Vai ser muito foda. Fico um pouco agoniado ainda com o físico dele. Muito grande e atlético e salta alto. É estranho. É muito foda. Mas não falar de Dona Von Mitchell com 28 pontos e Rudy Gobert com 13 pontos e 18 rebotes. Utah meteu 21 bolas de 3. É a NBA, né, gente? O povo vai meter bolas de 3 e é isso. Só que eles defenderam pra caralho e anularam o Pelicans. Tô gostando muito de ver esse time do Utah. Não sei ainda se eles vão continuar em segundo lugar. Acho que ainda é mais bom para os playoffs e vão dar muito trabalho. Ele é um time que já vem se destacando nas últimas temporadas. Mas parece que ele começou a engrenar agora uma fase 2.0, né? Nossa! São bem melhores agora. Um time... Coeso, né? Tá ganhando maturidade e tal. Eu acho que a gente pode ver o Tadias aí como um forte candidato. E a gente já viu o Portland final de conferência. A gente pode acabar vendo aí o Tadias sem querer no final de conferência. Não, e eu acho que quando você é de uma conferência forte... Já menosprezando a conferência leste. Mas é uma verdade? A gente não pode... Mas é uma verdade? Mas é uma verdade. É outra coisa, sabe? Tipo, você tem que ganhar jogos muito importantes. E aí isso, ao longo do tempo, vai te dando mais confiança. E aí eles mantiveram peças importantes. Sei lá. Eu acho que o Donovan Mitchell tá estourando. O Rudy Gobert jogou muita bola. Enfim, com o time do Pelicans. Mas com o cara, né? Que é o quê? É o hype do momento, né? Então, eles conseguiram fazer uma defesa boa ali e controlar o time do Pelicans. Acho que só colocando essa parte que você falou, a conferência oeste é mais forte. É só você ver. Pega 10 times da conferência oeste e compara com 10 times da conferência leste. Ali você já consegue ver a diferença. Você consegue listar facilmente os 8 que vão para os playoffs da conferência leste. E você fica muito em dúvida desses 10 que você coloca na oeste. Você pensa que o Denver não tá na zona de pacificação do Pelicans. O Denver. Tudo bem que o Denver perdeu aí, ganhou agora o jogo de ontem e beleza. Ante ontem. Mano, é o Denver. A maior realidade que a gente pode trazer da conferência oeste é que o Golden State pode ficar fora dos playoffs. É nesse nível. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, como você é, clubista. O Golden State nem era pra tá, Bruno, tá? Tá dando uma sorte de tornar alguém. Eu não vou falar do Golden State e eu não tô nem aí. Eu não estou nem aí que essa temporada eu vou falar do Golden State. Ano passado a gente, não, tá em reconstrução, tá tudo bem, gente, é isso. Aí esse ano ganharam três jogos. Ganharam do St. Antonio Spurs ontem, eu nem vou citar hoje, hein. Mas ganharam do Spurs ontem. Você tá vendo errado, Gabriela, porque o Tadias tá em terceiro e o Golden State tá em quinto, Gabriela. Gente, é que tá em segundo pra mim. O app não atualizou. Vamos para o próximo jogo, Gabriela? Vamos falar do... O Clavon e Denver. Eu vou falar aqui que o Jokic tem que ser MVP. Eu não sei porquê. Eventualmente, alguma temporada, ele vai ser MVP. Não é possível. Não é possível. Eu quero falar... Na verdade, eu não quero nem falar do jogo especificamente, que eu beleza o Denver, ok? Eu quero falar do Jokic. Eu não me conformo. Ele é muito bom, Bruno. 27 pontos, 12 rebotes em três quartos. Sentou no último quarto, ficou sentadinho, tá de boa. Confiou na equipe. Tá precisando descansar, porque é o seguinte. Quando você tem muitos jogos, é aí que a gente fala a diferença de um banco que consegue, entendeu? Quando você tem um banco ali que te dá respiro, isso é importante. A gente dá mais com 70 jogos que você vai ter que fazer, que é muita coisa. Pra não dar lesão. Pra conseguir... Você conseguir pausar alguns jogadores. E aí o Denver tá conseguindo fazer isso. Conseguiu contra o Clahoma. Sete jogadores meteram... Fizeram mais de 10 pontos. Então isso é muito importante. Milsep também com 13 pontos e 12 rebotes. Mas o Yokit é muito bom, gente. Ele é muito bom. Se a gente parar pra olhar e puxar histórico de times, o Toronto Raptors, quando ele foi campeão, é o grande destaque do Toronto Raptors. Além de estar com o Kawhi ali, que tava mandando muito bem no time e tudo mais, organizando. O Kyle Lowry, o Van Vliet e tudo mais. O grande destaque do Toronto era o banco. Porque o banco, quando eles faziam a troca pro banco, o banco segurava o jogo. Não mudava o jogo. Então tiveram diversos jogos que o Toronto ganhou por conta do banco. Porque eles entravam, não deixavam o time cair. Às vezes até melhoravam o resultado pro time titular. Então com certeza e sem dúvida tem um banco ali. Que é o que o Lakers fez pra essa temporada. O Lakers pegou aí três peças excelentes pra conseguir rotacionar bem o time. E pra mim é o grande diferencial do Lakers ser campeão de novo essa temporada. E o Golden State também pegou o Kelly Oubry. Imagina se isso acontece mesmo e eles perdem pro Golden State nos playoffs. Eu nem sei, Bruno. Eu não sei o que acontece. Não vai, né? Eu tenho um limite da ilusão. Essa aí é muito difícil, né? Sete jogos... Não dá. Não tem gente. Só que o Lebron realmente tiver medo do Curry. Não tem como ganhar no Lakers, gente. Eu vou avisar aqui pra vocês já hoje. Dia 21 de janeiro. Você tava pedindo o Luca Dante? Que foi a terceira... Ah, vamos! Vamos, por favor. Que foi contra o Toronto. E aí eles perderam pro Toronto. Que eu tava falando do Toronto. E aí foi a terceira derrota consecutiva do Dallas. Porque o Luca Dante foi muito bem marcado e só fez 15 pontos, Gabriela. Você sabia disso? É isso. É isso. Tem que marcar o menino. Porque aí não tem ninguém que entra lá e faz alguma coisa, entendeu? É isso. Fica muito dependente de um jogador só. E o Porzingis jogou? Jogou 23 pontos e 9 rebotes. Destacando aí para Kyle Lowry, que fez 23 pontos e 9 rebotes. E o Seaka, que está retornando aí, graças a Deus, com 19 pontos. Fico muito contente com o Toronto, que precisa aí... Que precisava de uma vitória importante aí pra voltar a ser um grande time. Tá ali em 13º na Conferência Leste. Precisa voltar porque não dá em Toronto. Não é porque perdeu o Mark Gasol que o time acabou. Por favor. Vamos... Nem o Gasol e o Ibaka. Vamos melhorar, tá? Vocês têm um time bom. São peças importantes. Eu sei. Mas é o Toronto. É o Toronto. Então não cai de rendimento. Vai, fala do Dallas. O que quer falar do Dallas? Fala. O que é que o Dallas fez ontem? Ele é maravilhoso. Não, mentira. Não tenho nada pra falar. Achei que você ia falar que ontem ele bateu o recorde. O menino don't it. Eu acho. Não acho que ele menospreza o que tá acontecendo. Mas eu acho que ele entendeu como funciona jogar NBA. No sentido que ele veio de uma escola europeia. E eu tô falando que é melhor. Mas tipo, a marcação é mais próxima do corpo. Você não tem tanto espaço. E aí existe uma adaptação. Não que é mais fácil. Mas com o cara que tem, um arremesso que ele tem e acerta vários outros recursos. Deve ser uma delícia jogar na NBA, né? Porque, tipo, deve ser muito mais fácil de jogar. Então eu acho que a gente só vai ver esses... Vai ter muito recorde dele. Muito recorde. Isso não quer dizer que o Dallas vai ganhar, né? Óbvio. Vamos falar agora então, Gabriela, do Brooklyn Nets. Antes eu só queria fazer aqui um destaque. Que ontem teve um jogo maravilhoso aí. Dois times aí maravilhosos. Que se chama Orlando Magic. E Minnesota Timberwolves. O nosso queridíssimo colega, Jared Vanderbilt, errou. Dois lances livres. Tadinho. Faltando ali três segundos, se eu não me engano, pra acabar o jogo. Estava dois pontos de vantagem pro Timberwolves. Ele tinha a chance de colocar a vitória pro Timberwolves. Ele errou os dois lances livres. O nosso querido amigo Cole Anthony pegou a bola. Atravessou a quadra, chutou todo torto. E a bola caiu lindamente no estouro do cronômetro, dando a vitória pra eles. Parabéns, Orlando Magic. E parabéns, Vanderbilt. Mas é por lances assim que a gente gosta do basquete, né, gente? Vamos falar? Tudo bem. Eu entendo que é foda serrar os lances livres e tudo lá. Mas por esses lances é que o basquete é sensacional. Exatamente. Tá, vamos falar agora do Houston. Quer dizer, do Brooklyn. Eu posso fazer o resumo de 30 segundos antes de a gente chegar no Brooklyn? Que aconteceu muita coisa importante ontem. Ah, desculpa, Bruna. Eu tô muito irritada. Vai. O Embiid fez 42 pontos e 10 rebotes ontem na vitória do Philadelphia em cima do Boston Celtics. O Philadelphia continua ali, ó, caminhando lindamente. Parabéns, Philadelphia. Estamos contentes com isso. Líder da Conferência Leste. Continue assim, está lindo demais. E gostaria também de falar que o Atlanta, que ganhou na prorrogação, o Capelar, fez 26 rebotes nesse jogo. Ah, pouquinho. Pouquinho, 26 rebotes. Acho que poderia melhorar da próxima vez. Ontem nós tivemos números absurdos e nós tivemos também o jogo do Brooklyn. Mas antes eu quero falar de Brooklyn, Emma Walk. Ainda neste jogo, não tinha Kyrie Irving. Que ele voltou no jogo de ontem contra o Cleveland Cavaliers. Ele não queria voltar contra o Milwaukee, se perdesse, ia ser um problema pra ele, né? Então ele falou, vou voltar contra o time mais fácil que é contra o Cleveland. James Harden deitou neste jogo. 34 pontos e 12 rebotes. O Durant deitou 30 pontos e 9 rebotes. O Antetokounmpo jogou bem também, fez 34 pontos, só que não deu para o Milwaukee. Eles perderam este jogo. Foi ali no detalhe, em joguinho bom pra caramba, valeu a pena no detalhe. Beleza, eu não quero ficar, eu quero focar mais no outro jogo. Não quero ficar falando muito desse jogo. E aí, a gente teve o retorno de Kyrie Irving, ele falou que ia voltar. Estava pronto, estava rápido. Ele deu uma coletiva que eu não sei, eu não quero julgar aqui. Em nenhum momento eu não sei o que ele está passando, não sei se é um problema pessoal dele, o que que é. Porque o semblante dele na coletiva, antes de ele fazer uma coletiva avisando que ele ia voltar, é tipo, mano, ele não quer jogar. Tipo, ali se eu olhar pra cara dele, ele fala assim, mano, esse cara não quer jogar. Esse cara não está feliz. Tipo, ele não está feliz, ele não quer estar na quadra. E aí ele falou sobre várias coisas, tipo, ninguém sabe o que eu estou passando e tal. E eu não quero ficar me expondo aqui. Ele falou várias coisas. Espero que as coisas melhorem, porque a gente gosta de ver ele jogar bem. E foi o retorno dele, Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden no mesmo time. Isso só poderia dar uma combinação maravilhosa. Mas é chato demais assistir esse jogo, Gabriela. É muito chato, é muito chato. Os caras fizeram um meme antes de tudo dar certo, que os caras fizeram um meme no 2K. O Durant pegava a bola, aí o Durant batia, batia, batia a bola, batia a bola entre as pernas, passava pro Harden. O Harden batia, batia, batia a bola entre as pernas, passava pro Kader. O Kader batia, batia, batia a bola e arremessava. E é exatamente isso. Não tem uma jogada construída. É muito chato. Você sabe que ele vai pegar a bola, aí todo mundo abre, qualquer um. Eles abrem, aí bate a bola, bate a bola. Mete o procurador que é bonito, que eles sabem fazer e tal. Faz isso, faz isso, faz isso e arremessa. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ou infiltra e tenta fazer a bandejinha. Vamos dar pra eles o tempo, né? Tudo bem. A gente viu a primeira vez que eles estavam jogando. É tudo muito novo. Eu entendo. E daí a pessoa, quando tudo é muito novo, volta pra base, né? Onde eles têm certeza que eles sabem fazer. Que é um contra um. E aí eu acho que se... Eu tô aqui, ó, com uma ideiazinha aqui na cabeça. Se ficasse só o James Harden e o Kevin Durant, de alguma forma, por questões de limitação, eles iam ter que envolver mais o resto dos jogadores. Porque, né? A gente tem que fazer alguma coisa acontecer. Quando entra o Kyrie Irving, é um problema. E aí eu entendo que foi no overtime, que foi... Tudo bem. A gente pode justificar muita coisa. Porque o Sexton jogou pra caralho. A gente vai falar do clima. E a gente, muito foda, jogou pra... E a gente pode justificar isso, beleza. Mas o Nets tá virando o que era o Houston. É isso que tá acontecendo. Não tem pivô. Fica todo mundo jogando aberto. Aquela jogadinha sem graças. Eles ficam dependendo do talento individual. Que são talentosos, sim. Os três jogadores são monumentais. E é aquilo, cara. Vão ganhar de time que... Sei lá, eventualmente vão ganhar de um Milwaukee. Entendeu? E aí vão perder pra um Cavaliers. Que chegou como? Espumando. Espumando. E com o Sexton jogando pra caralho. 42 pontos. O cara tava, tipo, enfocado, né? Tipo, você via no olho dele que ele tava, tipo... Pelo amor de Deus, eu vou ganhar esse jogo. E aí, o legal de falar... Que o... Que o... Que o Sexton... Ele foi trocado pro Cleveland por causa da troca do Kyrie com o Boston. Então, é tipo, é um link ali eterno que ele vai ter sempre com o Kyrie. Ele sempre vai querer ser melhor. É, entendeu? E, assim... Muito chato. Mas, assim, chato não é muito chato ver o Nets jogar. Eu ainda acredito... Tudo bem, acredito no Steve Nash. Mas eu não consigo acreditar que o Nets fez isso. Sabe? Assim, tipo... Não consigo. E eu não vejo tempo. E eu entendo que precisa de tempo de treinar. O cara chegou na... Sei lá. Dois dias tá treinando com o time. Mas, assim, não tem como. Eu não sei se o Steve Nash é bom pra caralho de... Sabe? Tipo, um cara agregador. Um cara que consegue falar com o jogador. É um cara que os caras vão acreditar. E vão atrás dele. Nossa. Eu acho que assim... Eu acho que ainda vai dar muito ruim. Eu acho que assim... Novamente. Eu vou manter meu discurso da última rodada. É um super time. Vai ganhar vários jogos. Vai jogar muito bem. Vai bater em todo mundo. Mas tem dois destinos. Ou vai chegar muito bem cotado pra final. Ou vai ser um cavalo paraguaio. Que foi o que aconteceu ontem. Eu cantei a bola no rodada passado. E já aconteceu nesse... Já aconteceu ontem. Tava perdendo do Cleveland. O jogo inteiro. Tava perdendo. Até o último quarto. Tava tomando de 10 a 12 pontos do Cleveland. Consegui encostar ali no final. O Cleveland fez... Deu umas vaciladas. O Kyrie Irving, o Harden e o Durant apareceram. Bem. Empataram. Levaram o jogo pra prorrogação. Quase tomaram ainda uma última bola ainda ali. Porque o Seston tentou. Perdeu a bola. O Kyrie Irving tentou também. Perdeu a bola. Foi pra primeira prorrogação. Não conseguiram. Meteram uma bolaça também o Cleveland. O Brooklyn jogou melhor. No segundo quarto. O Colin Seston acertou 4 bolas de 3. Ele acertou 5 no jogo inteiro. Só no segundo... Na segunda prorrogação. Ele meteu 4 bolas de 3. Então ele deitou. Ele tava confiante demais. De onde ele chutasse a bola cair. Teve Durant marcando ele. Teve Kyrie Irving. Quem marcasse ele... Se tivesse 5 jogadores do Brooklyn Nets em cima dele. Ele arremessasse a bola. A bola ia cair. Porque o moleque tava muito confiante e focado. E aí... Vem esse ponto. Que é o que a gente... Que... Assim... Mérito total do Cleveland. Jogaram muito. Deitaram. O Colin Seston... Ele já vem fazendo uma temporada boa. Então eu acho que mérito total. O Cleveland é um time bom pros playoffs. Pode chegar tranquilamente aí na segunda fase. Ou quem sabe aí até... Na parte aí da... Da semifinal da conferência. Sexta eles jogam de novo um contra o outro. Agora acabei de ver aqui. Vai ter de novo Nets e Cavaliers. Vamos ver. Vamos ver. Mas assim... Aí já é outro jogo. O Brooklyn já tomou já. Vai chegar com outra cabeça. Mas eu acho que o ponto principal aqui... Está um jogo chato. É um jogo muito individualista. Onde um pega a bola. Bate e bate a bola. Não tem jogada. É... Cada um tenta resolver sozinho. É lógico que tem mais opções. Mas assim... Vai tomar pau de alguém. Se não começar a construir jogada com o time. Se o time não começar a rodar a bola e tudo mais. Eu assisti... Falei... Eu não gosto desse tipo de jogo. Eu falei... Gosto de jogo... É só você olhar outros times que já foram... Os últimos times que foram campeões. Se a gente olhar o Lakers. Você viu o Lebron monopolizando a bola no Lakers? Não. O Lebron deixava o Anthony Davis jogar. Eventualmente acontece de um jogo por questões que às vezes o time não está jogando. Às vezes um jogador ganha um jogo ali. Mas a longo prazo, gente... A longo prazo. O Lebron deu a bola para o Danny Green ganhar o jogo. Exato! Exato! O Lebron ele podia chutar. Lógico que ele podia errar ali. Estava muito bem marcado. Ali a chance dele errar era altíssima. O que ele fez? Ele deu a bola para o Danny Green meter a bola do jogo. Então, assim, você vê a diferença de um cara que joga no coletivo. Você vê a diferença... E a verdade... Desculpa te interromper. A verdade é que o Kairi precisa do Lebron, né, gente? O Kairi precisa... A única pessoa que precisa jogar é com o Lebron. Acabou. É isso. Vai ser assim, torcedor do Nets. A gente veio trazer a notícia triste, mas é um mega time. Tem tudo aí para chegar em final de NBA e tudo mais. Mas, assim, se não melhorar esse modo de jogar, tem chance... É que vocês têm o Kevin Durant. E o Kevin Durant, ele é um... Ele chuta de qualquer canto e a bola cai. E ele não arrega o Kevin Durant. Ele vai até o fim e ele não muda a semblante dele. Ele segue o jogo do início e ao fim jogando muito. Mas, ah, tem que ficar de olho, viu? Porque é perigoso. É perigoso. E parabéns. Eu assisti o jogo. Eu assisti a prorrogação. Como o Cole Sesson estava jogando muito. Que maturidade de um moleque para acertar aquelas bolas. Meu Deus, absurdo. É isso? É isso. Olha o gol do NBA maravilhoso. O gol do NBA maravilhoso. O Golden State ganhou do Lakers. Queria falar mais uma vez aqui para todo mundo que assistiu aqui a esse rodado maravilhoso. O Golden State ganhou do Lakers e do Clippers, Gabriela. E do San Antônio. Só falta ganhar do Brooklyn Nets, do Milwaukee e do Philadelphia. Aí eu vou falar o quê? Aí eu falo que é título. É o campeão, Bruno. Tô sentindo. Tá com cheirinho de taça. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é improvisado. Que é o que a Carol mais adora quando a gente improvisa. Porque ela fala que é o nosso diferencial quando a gente improvisa. Ah, é... Não sei se é esse, viu, Bruno? Não é o que ela mais gosta, né, gente? Eu não sei se é esse que improvisa que ela tá esperando. Ah, não é esse? Mas ela fala que ela gosta quando a gente improvisa. Deixa eu ver os próximos jogos do Golden State. Pô, Golden State. Nem pra arrumar esse calendário aí, velho. Tô doidinho pra ver vocês pegarem o... Tá quase dormindo. Dois jogos do Dallas seguidos no início de fevereiro. Pega o Brooklyn dia 13 de fevereiro. Ó lá. Esse é o dia, hein, Bruno? Esse é o dia que eu vou comemorar a vitória. Porque você sabe, né? O Kevin Durant vai ser o primeiro jogo do Kevin Durant contra o Golden State, né? Mano, o pior é que o Kelly Ubre, ele marca muito bem. Teve uma bola que ele... Foi ponto do Lakers. Mas o Anthony Davis, ele é imparável, né? Quando ele entra ali no garrafão, ele é um monstro. E ele é muito habilidoso. E ele bateu uma bola pra dentro e o Kelly Ubre foi lá e roubou a bola dele. Eu fiquei impressionado. Só que aí, se eu não me engano, acho que o Schroeder pegou a bola e eles fizeram a cesta depois. Ou o próprio Anthony Davis recuperou e fez a cesta. Mas, assim, é um absurdo como ele sabe marcar bem. E era o que a gente falou. Ele precisava acertar as bolas no ataque. Ele acertou contra o Lakers. Bruno, Steve Kerr. A gente não esquece. A gente ia ficar falando de jogador, mas esquece que o Steve Kerr, sabe? Eu fico falando... Entendeu? O Steve Nash tem que correr ainda. Não que ele vai provar. O cara é bom. Foi bom jogador. Beleza. O Steve Kerr, malandro. O cara sabe mexer com ele. Fala sobre o Steve Nash. Eu gosto muito do Steve Nash. Tô muito fã do Steve Nash. Eu gosto muito dele. Eu sou, mas calma aí. Ele tá começando. O Steve Kerr tem três títulos. Bruno, o Steve Kerr tem três títulos. Mude o nome dele para Steve Nets. Ai, Bruno. Tá bom. Não? Você já fez a improvisação? Foi essa? Foi. Eu queria olhar o calendário do Golden State para ver se ia pegar. Ah, que delícia. Vamos ver quem o Brooklyn Nets vai pegar agora? Vamos olhar o calendário. Vamos olhar o teu. Não, agora vai ficar aí. Vamos olhar o calendário do Brooklyn Nets para ver quais são as atrocidades do Brooklyn Nets aqui pela frente. Quais são as atrocidades? Porque vai que pega o Lakers. É importante a gente saber isso. Pega o Miami, depois pega o Atlanta, depois pega o Oklahoma e o Washington. É isso. Queria... E o Lakers? Olha, início de fevereiro já pega o Clippers. Nossa! Que sequenciazinha, hein? Clippers, Toronto, Filadélfia. Aí depois cai para o Detroit. Indiana, Golden State. E o Lakers? Esse é o... E o Clippers depois de novo. Quero ver em fevereiro, Brooklyn. Vocês têm tempo para se preparar para fevereiro. É ali que vocês têm que mostrar quem são vocês. Nossa! Quem chegou? Mentira, que a gente vai ter essa presença ilustre. Aí vai dar tudo certo na rodada. Golden State. Manu! Acabou de acordar! Bom dia, Manu! Agora a rodada da NBA está completa. Manuela, fale assim. Kelly Ubre maior que LeBron James. É, não é verdade. Eu sei. Não é verdade. Não, Bruno. Tudo menos isso. É, ela ficou me olhando. Tipo, não. Você está falando louco? Fala tchau. Então eu falo assim. Um beijo, churazeiros. Beijo. Beijo, churazeiro. Beijo. Ela veio de Adidas. A mãe já... Preparada. A mãe já pronta para o rolê. Preparada. Você vai fechar essa rodada, Manuela. Eu não tenho mais o que falar. Fala tchau. É que nem o pai, né? Não fala de manhã, né? Não fala. Ah. Respeita a menina. Respeita a menina. Tomei um respeito. Tô bom. Manuela. Tomei do cara o seu aí, ó. Faz assim, ó. Tchau, tchau, tchau. Um beijo. Você vai ficar maior que o Lebron James? Bruno. Brooklyn Nets é muito chato jogando? Nossa. Brooklyn Nets é muito chato jogando. É verdade. Tchau. A melhor apresentadora do canal, Shuná, Shuná, Shuná. E sabe o que vai ser legal? Nos comentários, o pessoal só vai falar dela e não está nem aí com o conteúdo do rodada. Porque ela é muito melhor que todo o conteúdo que a gente fez no rodada hoje. Ela vai fechar a porta, porque ela já tá irritada. Tá, lógico. Pô, oito horas da manhã, mãe. Você tá gritando aí no... Oito horas da manhã. Tá tudo na minha cara. Oito horas da manhã. Tá loucona? Tá doida? Um beijo, Azeros. Até o próximo programa. Até segunda-feira.